Muito bem, TVC Empregos, eu vou até ficar aqui, pular de cá, diretor, pular de cá, porque a partir de agora, aqui, nós iremos colocar as oportunidades, já abrindo, inclusive, auxiliar de movimentações materiais. O valor do salário, R$ 1.478,48. O telefone, onde você vai agendar a sua entrevista e também já colocar o seu currículo, é o 67-2104-4225. Para esta vaga, é essencial ter o ensino fundamental completo, disponibilidade para o início imediato, disponibilidade para o trabalho, para trabalhar em turnos, a refeição e o transporte são pagos pela empresa. Auxiliar de movimentações materiais, R$ 1.478,48. A segunda página é para a faxineira. Valor do salário, R$ 1.450, mais benefícios, 67-99-935-3405. 999-935-3405. Você liga, agenda e mande o seu currículo. A jornada é de 8 horas de trabalho, com sábado sim, sábado não. E depois de 2 meses de contrato, olha, já tem o aumento salarial. Muito bem, certo? Vamos para a terceira e última vaga desta segunda-feira. Auxiliar administrativo. Valor do salário, R$ 1.674,00. O telefone que você vai entrar em contato, para você mandar o seu currículo e também agendar a entrevista. 67-3524-0898. 3524-0898. Horário comercial, vale refeição como bonificação. Então, está aí as vagas de emprego para esta segunda-feira, aqui em Três Lagoas.